Ontem, 10 de abril de 2023, houve a cerimônia no Comando Militar do Nordeste da passagem do cargo do Comandante Militar do Nordeste, onde contou com a presença da governadora Raquel Lira e a vice-governadora Priscila Krause, representações também da área civil, militar e vários parlamentares e autoridades presentes. O deputado Pastor Eurico, quem fez o vídeo, disse Para mim, é uma satisfação muito grande participar de mais um evento do nosso Exército Brasileiro. Agradecemos ao General Richard Fernandes Nunes por toda a sua trajetória e desejamos que o General Kleber Nunes de Vasconcelos realize um grande e excelente trabalho junto ao Comando Militar do Nordeste. E você, assista mais um pouco desse vídeo. Eu sou o Guto, canal solar, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Até logo! Após o 8 de janeiro de 2023, alguns brasileiros passaram a desacreditar no Exército Brasileiro, mas muitos outros continuam a respeitar. E você, qual é a sua opinião? E você, qual é a sua opinião? E aí Obrigado.